Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, e aí pessoal, olha o que chegou pra mim, o pneu que não fura, o famoso pneu que não fura, tá? E aí, sem muita conversa fiada, vamos testar, esse aqui a gente sabe que não suporta nada, é um problemão pra nós aí, né, que a gente trabalha na obra. Agora vamos testar esse bicho aqui, bom, eu enchi o carrinho de pedra, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente encheu essa tábua aqui, ó, de prego, olha lá, quanto prego, ó, ó, tá vendo aqui? E nós vamos passar com esse bicho, em cima desse monte de prego, e vamos ver se ele é bom mesmo, bom, vamos lá, pode vir mestre. Vem devagar, pode passar em cima do prego, vai. Pode vir, peraí, vem devagar pro pessoal ver, vai. Vai, vai. Vem, vem, peraí. Em cima do prego, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Loga aqui, ó, vai pra cá. Peraí, vem. Peraí, agora devagar. Bom, tá aí galera, ó. E aí mestre, funciona ou não funciona? Funciona, muito bom. Tá aí galera, o pneu que não fura. Sai daí agora pra ver se tá furado, vem com ele. E aí, ó. Ó, ó. O que que vocês me dizem? Inovessuahobra.com.br Agora dá uma olhada aqui, ó. Olha quantos pregos tem aqui. Só pra vocês verem uma coisinha, ó. Botei duas tábuas. Pra poder aguentar, olha aí. Dá uma olhada, ó. Lá em cima, um, dois, três, aqui ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove pregos. Nós passamos em cima dezenove pregos e o pneu tá intacto. Quer adquirir? Inovessuahobra.com.br Valeu galera e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.